Glória a Deus que vai para o céu No teu coração Glória a Deus Vida plena salvação Seu caminho é estreito A porta é também Tudo está feito Não demores, vem No portal da vida Tu acharás Lida lá no céu Tu estarás Dá águas, taças e o Jordão Tens ainda mágoa No teu coração Os desbate Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A graça do Senhor A doce comunhão E as consolações Do Espírito Santo Descerá com todo o povo de Deus Amém Amém e a noite grande cor